Você lembra que na semana passada a gente falou aqui no Balanço Geral da dificuldade em relação à vacinação contra a gripe? E parece que foi na região de Marília, se eu não me engano, né? A gente exibiu uma reportagem dizendo que o povo não estava indo nas unidades básicas de saúde para poder se imunizar. E aí, o que acontece? Diante dessa situação, o poder público na cidade da região tem intensificado a campanha e o pessoal precisa criar formas alternativas de atrair o povo aí para evitar um problema maior em relação à gripe. Bom, nesse fim de semana aconteceu um negócio diferente aqui em Bauru. Quase 1.800 pessoas foram vacinadas contra a gripe. E aí as equipes fizeram o quê? Elas aproveitaram o movimento da véspera do Dia das Mães e montaram pontos estratégicos, pontos de vacinação, no calçadão da Batista de Carvalho e também nos shoppings da cidade. E aí, com essa ação, com essa iniciativa, a prefeitura já conseguiu alavancar um pouquinho mais, né? O público-alvo alcançou 53% das pessoas que fazem parte do grupo prioritário. Vamos ver como é que foi na reportagem. Até pode rolar uma careta ou outra, mas que essa agulhada aí faz bem, isso faz. E o ponto de vacinação dessa vez foi estratégico, bem no calçadão de Bauru. Na maioria das vezes, como o brasileiro, o bom brasileiro, ele sempre deixa as coisas para a última hora. E aqui não tem por onde ele escapar, né? É uma coisa que vai, a Secretaria da Saúde vai de encontro ao cidadão. Então ele sente-se na obrigação, não, não. Eu tenho que tomar a vacina e vou me prevenir e com isso eu vou preservar mais um pouco a minha saúde. A ideia da Secretaria de Saúde foi justamente essa, meio que laçar quem foge do postinho. Ainda existe uma resistência sobre as vacinas, né? Não só da gripe. E da gripe, culturalmente, tem uma história que mata idoso, né? E as pessoas acabam não procurando a vacina. E outros, porque gripe trata de outra forma, sempre tive e nunca precisava tomar vacina. E acaba tendo essa resistência. Então, acho que é uma estratégia trazer a saúde pública mais próximo às pessoas, tentar conscientizar e tentar mostrar para eles que é um bem necessário, ou muitos, como dizem, um mal necessário, né? Mas é para o bem e que vai proteger as pessoas. Embora a gente não tenha casos ainda da cidade nem óbito, mas é importante que é prevenção, né? Não dá para bobear, até porque gripe não é tudo igual, não. Por isso, a campanha de vacinação contra a influenza está sendo intensificada. Se a gente fosse catalogar todos os vírus de gripe, são muitos, mas esses três em especial, que é a influenza H1N1, H3N2 e a influenza B, eles têm um potencial de mortalidade muito grande. Ou seja, é um vírus letal, ele tem capacidade de matar. Tem outros vírus que são menos agressivos? Tem, mas esses em especial, não. Eles matam mesmo. E atenção para os grupos de risco. Primeiro os idosos, né? Gestantes, crianças menores de 6 anos até 6 meses de idade, as puérporas, as mulheres que tiveram bebê até 45 dias pós-parto, profissionais da área de saúde, agora a força de segurança, polícia militar, bombeiros, tiro de guerra e os professores. Esse é o nosso público-alvo. Mais de 50 mil doses de vacina já foram aplicadas em Bauru, o que corresponde a 51% da cobertura vacinal. Só que esse número ainda está bem longe do ideal, porque a meta é vacinar pelo menos 90% do público-alvo na cidade. A dona Maria Aparecida tem 68 anos e uma vida corrida durante a semana. Por isso que, para ela, esse posto de vacinação improvisado, bem no centro da cidade, foi uma mão na roda. Eu adorei, viu? Eu mesma aproveitei, né? Se fosse para ter que ir lá no posto se vacinar... Eu nem tomaria gel assim, né? Porque não dá tempo. Ah, e nem todo mundo faz careta por causa da agulha, viu? Não sei se foi para ficar mais bonita na televisão, mas a Sandra encarou a agulhada com um sorrisão. Eu trabalho no comércio, e a gente não tem quase tempo, então isso daqui para a gente é muito importante. E no posto você tem que estar, assim, ocupa mais o teu tempo, e aqui é mais rápido. E por isso que veio sorrindo. Por isso que eu vim sorrindo. Estou super feliz.